Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui a um vídeo só de informação, para quem ainda não percebeu. Portanto, se vocês quererem ter uma conta na Epic Game Store, vocês terão jogos gratuitos variados, por semana, por mês, etc. Entretanto, a Epic Game Store no seu Twitter e em todas as redes sociais publicou uma imagem de um jogo, um grande jogo, que seria libertado ao fim de 7 dias, e este jogo é nada mais, nada menos que Grand Theft Auto V. Portanto, o jogo que saiu, primordiamente, para PlayStation 3 e Xbox 360, usando o Motor H, e que depois foi lançado para PC e PlayStation 4 e Xbox One, portanto, para a antiga e ainda mais geração, PlayStation 3 e Xbox 360, a 17 de Setembro de 2013, vejam bem quantos anos este jogo tem, PlayStation 4 e Xbox One, a 18 de Novembro de 2014, e depois em Abril de 2015, a versão PC. Claro que a Hogstar tem muito cuidado com as versões de PC, porque há muita gente que transforma o jogo, através de mods e outros chips, etc. E servidores, etc. Muita coisa é transformada através da versão PC, e a Hogstar Games tem sempre o cuidado, digamos assim, de lançar a versão PC mais tarde do que nas consolas. Entretanto, o jogo vende pacaraças, continua a vender pacaraças, é um jogo que eu chego, por exemplo, a uma Vorten, a uma FNAC, a outra loja de videojogos, e vejo um puta comprar, por exemplo, uma PlayStation 4, um chaval assim com 10 anos, e o que é que acontece? Mãe, posso comprar o GTA V? Filho, posso comprar, podes comprar o GTA V, leva lá um jogo com a consola, se não tivessem nada para jogar, e eles ainda não sabem o que existe de Fortnite. Mas o que acontece aqui é que o Grand Theft Auto V é um jogo que remete à violência, linguagens pesadas, é aqueles jogos que nós gostamos. E vejo muita gente, criança, a comprar o jogo com a liberdade total dos pais. Acho que os pais vão ter um pouco mais de consciência daquilo que os filhos estão a comprar. Sobretudo quando a mensagem no final de cada morte do nosso personagem é se fodeu. Portanto, temos aqui um grande jogo, e nós se formos aqui então à Store, nós temos aqui o nosso jogo, o nosso Free Game, e já temos aqui ao lado do Grand Theft Auto V, temos aqui mais um grande jogo, a sair em 6 dias, 13 horas, 33 minutos e 56, 55, 54 segundos. Ora, o Grand Theft Auto, que é a razão deste vídeo estar aqui, é Premium Edition, portanto, o bónus da GTA de 1 milhão para gastar no GTA Online, incluído na edição Premium, faz parte do kit inicial do esquema criminal. Pode levar até 7 a 10 dias após a primeira sessão do jogador no GTA Online, para que o valor seja refletido na conta do usuário do jogo. Portanto, vamos ter que esperar um bocadinho após fazerem o início de uma sessão no modo online, para terem então este jogo. Mas, meu, isto é um jogo, Grand Theft Auto V, edição Premium, inclui o modo histórico completo do Grand Theft Auto V, GTA V Online, e todo o conteúdo e minorias dos jogos avançados, você também recebe o kit inicial do esquema criminal. Portanto, pessoal, meu, eu não sei, isto tem uma versão, tem a história, tem o online, tem um bónus de 1 milhão, e este jogo dispensa apresentações, continua nos tops de vendas a cada mês, continua a vender para caraças, e agora é totalmente dado de graça através da Epic Game Store. Ou seja, aqui o que a Rockstar pensou foi, bem, o jogo pode estar a perder vendas, continua nos tops das vendas, mas pode estar a perder vendas, porque, sei lá, manias. E o que é que acontece? Grand Theft Auto V vai parar então a Epic Game Store. Aqui, um jogador que ainda não tenha o jogo, que ainda não tenha o jogo, pensa assim, é um jogo de bola, vou jogar modo história. Mas o que a Rockstar está a pensar é que oferecemos o jogo base, não é? Com um incentivo a ele iniciar a sessão online, para depois gastar no online. E é por isso que até o dia de hoje, ao fim destes anos todos, de 2003 até hoje, não há rumores do novo GTA a ser criado nos estúdios de Rockstar Notes ou Rockstar Games, etc., nos estúdios da Rockstar. Porque, depois dos casinos, foi uma grande televisão, e que por acaso ficou bloqueada em Portugal e em outros países, obviamente, mas depois dos casinos, têm saído conteúdos atrás de conteúdos, conteúdos atrás de conteúdos, muitos conteúdos massivos, muitas coisas grandes, e imaginem isto. Agora que temos este jogo de graça, mas o objetivo da Rockstar é levar mais jogadores que ainda não tenham o jogo, o jogo até mais ou menos pesado, mas ainda quer mais jogadores no GTA Online. O objetivo principal da Rockstar é levar o pessoal ao GTA Online, porque é a mina de ouro, tal como é o Ultimate Team com o FIFA, é a mina de ouro é o GTA Online no Rockstar. E, enquanto isso der frutos e lucros absurdos, não vamos ter um novo GTA. Pelo menos, é a minha opinião. Até pode estar a ser construído, mas, pelo menos, enquanto o Trump estiver na presidência e o GTA Online estiver a render bastante, esqueço, não vai haver novo GTA. Entretanto, quando o GTA sempre está free na Epic Game Store, agora vamos obter aqui o jogo. Portanto, nós vamos obter. Aí está. Vai remeter. Então, vocês têm que ter o fator duplo de autentificação activado. É fácil, basta tirar a vossa conta e depois faz isso. Portanto, cupom elegível. Olha, eu tenho um cupom de 10 euros, mas não posso usar. Pois, não posso usar. Ah, já está expirado? Vamos, já está expirado. Fico morrendo de fazer pedido. Ok, fazer pedido. Concordo. Muito bem. Muito obrigado. Não posso ser enviado para você por e-mail. Muito bem. É você que é muito recebido um cupom de 10 euros. Um cupom de 10 euros. Ora, aí está a razão do Grand Theft Auto V de ter também ido para a Epic Games Store. Eu estava na Steam, etc., mas aqui. O que é que acontece? Vocês adquirem o jogo de Borderlands. Hã? Aqui no jogo de Borderlands. Mas, são presenteados com um cupom de 10 euros que vão ter que aproveitar durante a mega promoção de 2020. E expiram em novembro. Mas é isso que eu percebo, não é? Portanto, a Rockstar ganha com o pessoal a entrar no GTA Online e possivelmente a gastar uns eurositos lá. E a Epic Games obriga o pessoal a comprar qualquer coisa no início que eu não sei onde é que está a Store. Aqui, mega promoção da Epic. E agora, tenho um cupom para descontar neste tipo de jogos. Epic Coupon. Vês? É fácil, pessoal. Isto é fácil. Grátis agora. Vês? Está tudo relacionado. Isto tem de ser uma parceria bem feita para ambas as partes ganharem com o assunto. Percebem? É por isso que eu adquiri e agora vou ter que adquirir qualquer merda aqui. de 14 de Maio a 11 de Junho. Ótimos jogos até 75% de desconto. O jogo da semana. Quero que eu para ver as promoções que existem. Vamos ver aqui as promoções que existem. Uau! Control. Control se vira bem o tipo de leite não é muito diferente dos preservativos. Temos o Satisfaction. Temos aqui alguns jogos porreiros. temos aqui alguns jogos porreiros. Atenção que se comprarem este jogo tem o Stormtrooper seguindo o Stormtrooper para o Fortnite. E agora compraria aqui um joguito e irei gastar então se calhar até pode ser mesmo este aqui dos macaquinhos. Agora fiz compro agora. Quer comprar? Por exemplo se eu comprar este jogo agora tenho aqui o cupom aplicado. Só já vou pagar 9,99€ pelo jogo e depois posso pagar para o multibank que é uma facilidade que Epic Games Store dá para os produtos. E aqui se vocês comprerem alguma coisa não se esqueçam de pôr o código do Netweb. Eu não posso usar o meu pós não é? Não posso usar o meu próprio código mas era bem feito. Mas por exemplo temos aqui uma parceria bem feita que resumindo este vídeo é uma parceria excelentemente bem feita muito bem feita porque a Rockstar ganha no online e a Epic Game Store ganha na aquisição de mais jogos. E está aqui de jogos vai então dar uma contribuição às empresas do jogo. Portanto agora vou dar aqui Previrt Division e tal se isto for a editora ou o estúdio que realizou o jogo que eu conheço o jogo e não conheço assim tanto. Vai dar também um contribuído. Portanto toda a gente ganha e tu ganhas um desconto ganhas um jogo grátis aliás ganhas dois jogos digamos assim porque eu estou à bocadir deste imaginem que estou à bocadir deste ganho dois jogos por um jogo grátis. Isto é um negócio de caraças isto é só para mexer isto é sempre a devenir virtual ali a mexer a bater portanto se ainda não tens Grand Theft Auto 5 no PC aproveita agora até 21 de Maio está disponível depois virá outro jogo outro grande jogo aproveita agora e basicamente aproveita depois o desconto de 10 euros para um dos jogos que esteja em promoção na Store para teres então o desconto de 10 euros e adquirires mais uns guia-fingas com os dois jogos dois joguinhos a um 10 euros digamos assim podes adquirir um se calhar um mais barato digamos assim e pronto e adquirires este. Portanto se gostas deste vídeo este vídeo foi um vídeo só para fazer só para o momento de eu comprar o Grand Theft Auto que nem é um vídeo assim muito informativo até me atrapalhei aqui várias vezes mas pronto basicamente é só para dizer que GTA 5 está grátis grátis e é basicamente isso o hardware is off arrasa o o Obrigado.